E uma quadrilha presa depois de um roubo a malote foi na cidade de Itamarana. Pelo menos seis pessoas foram presas. O detalhe, tinha duas mulheres no meio. Cinco maiores foram presos e um adolescente apreendido depois do roubo a um funcionário da Sercontel em Itamarana. Os criminosos usaram um revólver calibre .38 e também esta pistola de brinquedo para cometerem o crime. Parte do dinheiro levado pelos bandidos também foi recuperado. O funcionário da Sercontel estava abastecendo o comércio de Itamarana com créditos para telefone quando foi abordado por dois homens armados que deram voz de assalto e levaram o malote com o dinheiro. Foram presos Guilherme Henrique, de 20 anos, Gustavo William Lima Mendes, também de 20 anos, Diego Aparecido de Souza, de 19 anos, Rayana Lenisa Lima, de 22 anos e Talita da Silva Ferreira, de 20 anos, além do adolescente de 16 anos. Todos eles foram encaminhados ao quarto distrito policial. Aí chegou a informação que um funcionário de Sercontel havia sido roubado e que na fuga os indivíduos utilizaram uma parati branca, modelo antigo. As viaturas fazem policiamento da Marana, bem como a Patrulha Rural, localizaram esse veículo. Foi um trabalho intenso que começou ali no início da tarde e entrou à noite desta quarta-feira. Nós iniciamos uma operação ontem, foi um período maior de horas de trabalho, desde o início da tarde, fomos até a madrugada e essa operação, essa ocorrência de Itamarana foi a que mais nos chamou a atenção do empenho dos policiais. Avinho policiais de Itamarana que estavam saindo de serviço, se dedicaram e lograram um êxito na prisão desses marginais. Que bacana, que bacana, né? A gente fala sempre aqui, o Coronel Hudson chegou na cidade para participar dessa operação e é um cara que dispensa comentários. O empenho dele é coisa absurda, cara. Ele trabalha, você encontra o Coronel de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, no outro dia ele está de manhã de novo. Esse cara, meu, ele é fora do normal. Ele é fora do normal. O que ele trabalha e a vontade que ele tem, cara, de arrancar bandido de circulação, de colocar atrás das grades, é coisa impressionante. Então, ontem, no início da noite, quando chegou a informação desse roubo, finalzinho da tarde, ele de pronto já falou assim, ó, Bob, comando, indo para Itamarana, prestar apoio lá. E foi lá prestar apoio aos parceiros da Polícia Militar. Então, esse cara aqui, rapaz, olha, dispensa comentários. Coronel, volta pra cá, meu filho, volta pra cá. Londrina precisa do senhor. Essa cidade está violenta, violenta. Mas, felizmente, nesse trabalho brilhante da Polícia Militar, seis criminosos foram retirados de circulação. Em parabéns à Polícia Militar, o pessoal da Patrulha Rural também, da cidade de Itamarana, que se empenhou ao máximo. Até policiais de folga, como o próprio coronel falou na entrevista, participaram. Quando receberam a informação, ó, a gente está indo atrás de alguns suspeitos aí. Peraí, estou passando aí, vamos atrás, vamos pegar. E conseguiram prender, hein. Parabéns a todos que participaram dessas prisões. Parabéns a todos que participaram.